Música Olá, eu vou ser ligado no canal Turma Tok Tok, tranquilo, tudo na paz. Eu estou com o meu camarada Geo Carlos, um dos sócios da Turma Tok Tok. Hoje ele vai contar pra gente toda a história que ele tem dentro dos botões. Geo, prazer te receber aqui no canal. Então, gostaria que você contasse aí pra galera como é que você começou nos botões. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Pô, vamos junto, parceiro. Bom, eu comecei a jogar como eu acho que grande parte das pessoas mais ou menos na nossa idade, que giram em torno de 30 e pouco, 40 anos. Comecei a jogar em casa com meu pai, quando criança. E foi uma paixão que eu fui desenvolvendo, tanto que... E eu sempre fui um cara muito cuidadoso, que guardava muito as coisas que eu ganhava. Então, muitos dos botões que vocês vão ver aqui expostes foram do meu pai, foram do meu tio e irmão dele. Então, são botões antigos, são botões da Fábrica do Encantado, da Bertiza, década de 70, 60. Mas que foram heranças que eu fui ganhando, ainda quando criança, que até hoje eu tenho guardado e jogo com eles. É porque eu não me considero colecionador de botão. Apesar de eu ter uns botões bem maneiros, uma quantidade até razoável de botão. Muito maneiros, né? Eu tenho hoje cerca de 500 botões. Eu não me considero colecionador, eu me considero um jogador de botão. Tanto é que eu não tenho muito essa questão de, ah, o botão é muito caro, então eu não boto ele pra jogar, que pode dar dente, que pode machucar. Não, eu uso ele pro jogo, se for um dos meus melhores, vai jogar, independente da idade, antiguidade ou valor do mesmo. É, e eu tive períodos em que eu fiquei sem jogar botão. Quando você começou a jogar, Géo? Mais ou menos em que ano? Acredito. Você tem uma idade próxima a minha, né? Eu tenho 39 anos. Não, eu tenho 40, então tu jogou na mesma época que eu. Sim, eu acredito que eu comecei a jogar na década de 80, meados da década de 80, com meu pai, ainda criança, 7, 6, 8 anos. Em mesinha, faz mesas, xaringão, né? É, é. E aí eu tenho umas histórias curiosas em relação a isso, porque até hoje, o meu segundo maior artilheiro, hoje porque ele foi superado por um botão grande, é esse aqui, esse camarada aqui se chama Washington. Uh, rapaz, a fera. Wagner, olha a fera. Esse botão, ele tem uma história engraçada no meu time, porque eu quando comecei a jogar lá com meu pai na década de 80, início de 90, eu ia comprar botão e não tinha mais nas papelarias os botões com escudo da Bertil, os botões que vendiam eram os botões de bolinha de ouro. E eu tinha a maior vontade de ter um botão com escudo. E aí eu consegui, na troca com um colega de colégio, meu primeiro botão com escudo, infelizmente não era do meu time, era o escudo do Vasco, mas como eu não tinha muito essa questão de padrão de cores naquela época, eu meti o escudo do Fluminense em cima da camisa do Vasco, que foi o que deu sorte pro botão, ele começou a fazer muito gol, até hoje o Washington aterroriza os adversários, tem goleiros que tem muito medo dele. O Washington é a referência que ele hoje jogou no Fluminense nos anos 80, né? Sim, o Assis e o Washington, inclusive o Assis está aqui do lado, o Assis é um botão que foi do meu pai, que fazia já naquela época dupla com o Washington nas minhas mesas pequenas de botão. Mas, falando da sequência disso, eu, na década de 90 e início de 2000, eu comecei a jogar em outros lugares, que não só em casa, né? E aí eu jogava com uma galera de amigos na casa deles e depois eu descobri a praça Edmundo Rego, no Grajaú, onde tinha uma galera que se encontrava ali e jogava. Hoje, dessa galera, muitos são federados, eles me conhecem até hoje. Hoje, eu, particularmente, nunca tive esse interesse em entrar pra federação, apesar de ter muitos amigos lá. Eu não quis, por conta de continuar achando que o botão, pra mim, tem que ser um hobby, eu não quero ele como um compromisso. Nem como competição, assim, calculação. Nem como competição, acho que a competição entre amigos, ela acaba sendo mais saudável. Mas eu acho bacana o fato de existir o esporte futmesa e isso fez muita gente que nem conhecia o mundo dos botões que eles começaram a conhecer, gostar. Atualmente, eu jogo na TTT com a galera do TocToc, aí é quando eu uso o meu Washington, meus botões pequenos. Mas também jogo com galera da federação em abertos, jogo muito na loja Botão e Paleta, lá no Hamilton. Então, esses meus botões grandes, em geral, eles são usados lá na Botão e Paleta. Muitos deles foram adquiridos lá. Galera, só pra dar um gostinho, né? Dá uma olhada nessa feira. Esse é o grande Valdo, já tem mais de 100 gols na carreira. Lindasso, né? Lindo botão. Mas o artilheiro desse time é o Ezio, que por sinal hoje é o maior goleador dos meus botões. Super Ezio foi um herói e um ídolo meu na década de 90, apesar de pegar uma fase negra do Fluminense, né? Mas eu tinha ele como referência na época. Você gritava Carlinhos e Taberá, né? Não, eu gritava Ezio, eu gritava Ezio. Mas enfim... É isso, galera. Eu sou um cara apaixonado por jogar botão. Gosto muito desses estilos de botão. Eu trouxe uma amostra de botões que eu curto jogar e usar. Gosto muito de bequinhos e tal. Agora, Gel, me diz uma coisa. Você teve um hiato, assim, durante os anos de jogar botão? Você parou de jogar durante algum tempo por causa de faculdade, casamento? Sim, sim. Eu fiquei sem jogar do início do ano 2000, 2000 e pouco, 2005, 2004, até 2014, que foi quando eu voltei a jogar. Então eu fiquei aí uns 10 anos sem jogar botão. Como foi essa volta, Gel? Essa volta foi... como eu sempre falei, né? Eu sempre guardei os botões, nunca tinha perdido eles. Eu, certa vez, indo na Gávea, na Praça Santos Dumont, eu vi a galera jogando, reencontrei o Hamilton e tal. E aí joguei lá com eles, joguei na loja do Hamilton. E aos pouquinhos eu fui voltando a conhecer o pessoal, a me integrar a antigos amigos. E aí fui convidado para várias ligas, né? Participei de algumas delas. Um outro fator interessante que eu esqueci de te falar, que é bacana, tem a ver com esse símbolo que está aqui. E depois você vai dar um close nele. Segue a foto aí no vídeo para você ver o símbolo do time do Geo Carlos. Olha que interessante. Eu sou um professor de geografia, por isso meu nome é Geo Carlos. Olha como tem professor no meio, né? Pois é. Para quem já acompanha o canal, eu já fiz uma resenha com outro professor de geografia também, o Alexandre Chada. Então esse meio está recheado de professores. Mas rola, Gel. Continua. E o interessante era o seguinte, quando criança, quando chegou um momento que meu pai já não tinha mais paciência para jogar, e eu jogava sozinho meus campeonatos, eu botava nomes nos meus times, né? Eu dividia meus bitões em vários times. Mas o que eu mais gostava era um time que eu botei o nome de Atlas. E vinha ser depois, isso muito antes de pensar em fazer geografia, vinha ser professor de geografia. Então o Atlas me acompanhou até hoje. Até que um grande amigo meu, que tem talento para essa coisa de arte, né? Bolou, eu junto com ele, esse escudo. E aí botamos o nome, que foi mais ou menos o período em que eu criei, que eu jogava esses campeonatos, que criei esse time. E o Atlas Futebol Arte está aí para vocês, para degustarem os jogos. Você já chegou a organizar algum campeonato em escola, na escola que você dá aula? Sim, sim. Conseguiu fazer alguma vez? Sim, eu certa vez dando aula em uma escola particular, a escola tinha olimpíadas. E como sempre tem aqueles alunos que não são muito fãs de esportes, que corram, a gente tinha que bolar uma olimpíada na qual todos pudessem ser integrados. Então teve xadrez, dama e teve futebol de mesa que eu levei à mesa, eu consegui organizar, foi muito bacana. E aí naquela ocasião, eu e o professor de educação física de então, a gente criou uma, além da questão da medalha que os alunos ganhavam quando campeões, o campeão jogaria contra mim ou contra ele um jogo de entrega das faixas. Então foi bacana, eles brigaram muito entre eles lá, brigaram no bom sentido, porque eles queriam ganhar da gente. Não conseguiram ganhar não, mas pelo menos chegaram, se divertiram bastante, que eu acho que é esse o principal objetivo do futebol de botão. Eu costumo dizer que eu sou jogador de botão e não de futimeso por isso, que eu gosto de me divertir na mesa. Gel, você hoje, como é que você pode definir o futebol de botão para você? Cara, o futebol de botão... Qual a influência dele na tua vida hoje? Ele hoje, para mim, é uma importante fonte de amigos e uma excelente medicação, um medicamento para o anti-estresse, cara. É o momento em que eu relaxo, é quando eu estou jogando, quando eu estou, às vezes, arrumando em casa, não tem o que fazer, eu estou mexendo nas minhas caixinhas, mexendo nos meus botões, redividindo o time. É uma forma de eu estar desestressando da correria do dia a dia. E deixa eu perguntar, você, para quem não sabe no canal, como é o S.G. O Carlos pessoalmente, ele tem um filho, que é o Luiz Guilherme. Ele tem interesse? Ele joga com você? Você está estimulando o garoto a jogar? Sim, Luiz Guilherme, eu costumo brincar com ele, ele ainda tem sete anos, então ainda está começando agora a dar pé na mesa, mas a gente brinca de gol a gol, joga um pouquinho de botão, inclusive tem um botão aqui que é em homenagem a ele, esse aqui é o Luiz Guilherme. Costuma fazer bastante gol no professor, o Luiz Guilherme, tá? Que fique registrado isso. Botãozinho bonito. É um garotinho de sete anos abusado, que ele joga melhor do que o original, tá? O meu botão, o Luiz Guilherme, joga melhor do que o Luiz Guilherme, de verdade. Rapaziada, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, atira as notificações, fica lhe dando novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! É um prazer, professor.